Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal estão aqui na Praça da Estação, onde há informações de que aconteceu uma confusão durante o registro de uma ocorrência entre a Guarda Municipal e um policial militar. De acordo com informações do Guarda Municipal que se sentiu ofendido, um policial que estava neste carro aqui não quis atender a solicitação dele de retirar o veículo do local onde ele estava estacionado, que era exatamente em cima da praça. O local onde ele estava parado é proibido? É em cima de praça, qualquer veículo particular é proibido andar em cima de praça. O sargento estava paisana e aproveitou a folga para levar a esposa a um show no Museu de Artes e Ofícios. Ele disse que errou o lugar onde seria permitido estacionar, porque não havia sinalização e foi advertido pelo guarda. Eu vim pela Avenida dos Andrados, ali não tem local nenhum para estacionar nem nada, percebi que tinha o MEIFI rebaixado, o local não está sinalizado, não tinha cone nem nada e pelo fato de ter o evento, eu supus que ali poderia trafegar. Foi só uma orientação e no momento da orientação o cidadão ficou alterado. O guarda municipal já veio até a minha direção alegando que eu não poderia estar passando ali, que eu não poderia estar parado ali naquele local, eu tentando explicar para ele, em momento algum ele deixava eu argumentar. Ele foi truculento com as palavras, né? Menosprezou o meu serviço de guarda, vaidade institucional. Eu já tinha identificado para ele, já tinha falado com ele que eu sou policial. No momento que eu dirigia até o meu veículo, como ele estava atrás, eu falei, meu irmão, está resolvido o problema lá, está tranquilo, já estou pegando o carro para ir embora. E essa seria a minha versão que eu ia falar com ele. Ele perguntou assim, não, irmão não, eu não sou irmão seu não, inclusive usou palavras de baixo calão. O senhor não foi desrespeitoso com ele, como ele era? Em momento algum. O superior do militar foi chamado ao local. Foi um desentendimento aí entre um guarda municipal, né, e um sargento da polícia militar, mas já foi resolvido no local, a situação já está resolvida, controlada. Melhor assim, porque é inaceitável que haja esse tipo de desentendimento entre agentes de corporações diferentes.